Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 2 minutos, já é boa tarde. Já é boa tarde, como é que está o almoço aí nessa casa? Fala aí almoço. Aquele feijãozinho, né? Hum, sendo temperado com charque, né? Aquele cheiro, aquele jaraque frio. Charque que dizem que é carne de cavalo, não é gente, para com isso, não existe isso. É carne de quê então? É de boi mesmo, né? É carne de boi mesmo. De boi, de vaca, a Guilherme está aqui ajudando. É, não tem esse negócio de carne de cavalo não. Eu só me medo de buchada de papai, papai quando faz a buchada lá em casa. E se for carne de cavalo é uma delícia também. Papai põe calabresa na buchada. Não, cavalo não, cavalinho, é, Emerson. Coelho. Não, também não. Para. Deixa quieto. Vamos lá, o que a gente tem? A gente já tem promoção da atualidade de Sala 91? Temos, mas se não para, né? Nós temos agora, o ano mal começou e você já está cheio de contas para pagar. Principalmente material escolar. Você fica completamente desesperado e desesperada, né? E o programa agora, com a TV em tempo... Hã? Aqui, olha, tem três aqui do lado. É, tem três, né? Aqui na minha orelha esquerda aqui, ó. É, tem três lá. Tem vários espalhados aqui na redação também, né? É, e aí você fica completamente desesperado porque tem muita conta e principalmente material escolar. E o programa agora, junto com a TV em tempo e a variedade de Sala 91, vão te ajudar. É, sorteando sabe o que? Mais um Vale Compras no valor de 500 reais, mas sim. Olha, isso quebra, menino, isso não quebra um galho, isso quebra uma árvore inteira. E para participar é muito fácil. Você vai curtir... Isso, caneta. Adoro caneta. Pronto. E você vai curtir a página do Facebook do Agora. Página do Agora, lá no Facebook, programa Agora. Curte a foto, marca três amigos e não pode. Não vem com o negócio de conta fake, né, minha gente? Tem gente que quer dar uma despertiva e fica criando um monte de páginas no Facebook e acha que vai enganar a gente. E os fakes e me acompanhando também aí, né? Só assistindo. Vou bloquear todos. É, também não vale o perfil de ator, porque o ator não vai lá na Sala 91 comprar, não. Só quando vem aqui para Manaus que vai, com certeza, comprar. Mas ele mora em outro lugar. Então não adianta marcar página de ator também, não, tá? Isso não pode repetir, tá, gente? Os nomes, por favor, não repita, por favor. É, para com essa história, para com essa cachaça. Não perde o sorteio, porque o sorteio vai ser no dia 1º de fevereiro, aqui no nosso programa Agora, viu? Fica ligado. E sabe o que vai ter amanhã? O almoço! Cadê a música? Olha aí, ó. Olha, Cleo! Tu deixa de onda comigo, hein, Cleo? Guardando as recordações das terras onde passei. Estou fazendo segunda, tá, para você? Está desafinado? Não, isso é segunda voz. Gente, é o seguinte, amanhã o bairro é... Manoa! Olha, estou chegando! Alô, Manoa! Prepara o almoço que ano está chegando aí, tá? Eu vou cheirar, vou provar. Compra aí o peixe. Justamente. E lá vou eu, que é a nossa prada. Compre o jachar, que vou botar no feijão. Opa, que maravilha! Ah, e você pode facilitar a nossa vida também. Corra agora na página do Agora e deixa lá o nome da sua rua e o seu contato. Quem sabe é você. Se você quiser receber a nossa visita, a gente está aqui pronto para ir para a sua casa. Pronto. Márcia e a Emerson moram no Manoa. Eu moro na rua fulana de tal. Quem sabe nem amanhã eu vou bater aí, ó, na sua casa aí, ó. Né? Né? E a gente fica aqui passando fome. Doze horas e cinco minutos. Vamos embora mudar de assunto. Vamos embora vir agora com um pouquinho de polícia para você que está aí do outro lado. Porque motoristas e passageiros do transporte coletivo continuam sofrendo com os assaltos constantes. Na noite de ontem, dois ônibus foram assaltados. E para completar, viu, Emerson, passageiros foram prejudicados com uma paralisação de 27 dias de transporte. Eu falei no início do ano isso, que a gente está aqui logo lá no início do mês, né? Que a gente está aqui com uma linha, né, de trégua muito tênue, muito fininha com relação a essa paralisação de ônibus, greve de ônibus. Porque não é de hoje nem de ontem que os motoristas e cobradores reclamam de tudo isso. Estão ensaiando para amanhã paralisar, né? Tá, vai ter confusão, hein? O Bruno Fonseca foi conferir essa denúncia aí de assaltos e o que a gente traz agora aqui na tela para você. Bruno? E olha só, Márcia, um rapaz não identificado é suspeito de assaltar um ônibus da linha 310 na noite dessa segunda-feira. O crime foi na Avenida Torquato Tapajós, no Colônia Terra Nova, na zona norte da capital. Segundo o motorista do coletivo, o criminoso usava um revólver e roubou pertences dos passageiros e a renda do ônibus. Após fazer o roubo, o bandido fugiu por uma área de mata. As vítimas registraram o caso no 15º Distrito Integrado de Polícia. Também na noite dessa segunda-feira, um outro ônibus na linha 315 foi assaltado por um grupo de três suspeitos. O crime foi na Avenida Francisco Queiroz, na Cidade Nova, e de acordo com o motorista do coletivo, os três já chegaram anunciando o assalto. Um deles estava com uma escopeta e os demais estavam com facas. Um dos passageiros reagiu ao assalto no momento em que apontavam uma faca ao motorista. Nervosos, os infratores fugiram às pressas e deixaram para trás uma mochila com algumas roupas e faca. Ainda falando sobre ônibus, os terminais de linha em Manaus ficaram com ônibus parados desde o início da noite dessa segunda-feira. O Sinetran informou que 27 linhas pararam de rodar. Os veículos ficaram estacionados nos terminais de linha no Mutirão, conjunto João Paulo, Parque das Nações, Vila Marinho e União da Vitória. De acordo com o Sinetran, 20 mil pessoas foram afetadas pela paralisação. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. Você viu aí, né? Vimos, olha, ontem foi uma paralisação, mais uma paralisação de alerta no horário de pico, no horário do rush, que causou inclusive uma manifestação do prefeito Arthur Virgílio Neto. Cerca de 20 mil pessoas foram prejudicadas com essa paralisação, que já é a terceira só nesse mês de janeiro. Lembrando que as duas outras paralisações foram nos horários de 4 às 6 da manhã, duas horas, uma na Zona Norte, um com ônibus da Zona Norte, outro com linhas que fazem o trânsito da Zona Leste da cidade, que atendem a Zona Leste da cidade. E ontem, mais uma vez, houve uma paralisação, dessa vez, às 5 e meia da tarde. Quer dizer, o horário que está todo mundo querendo... O horário de saída de trabalho, né? Você está indo para casa, né? Saindo, outros indo trabalhar também, esse horário que trabalham à noite também. Quem é plantonista, que pega às 7 horas da noite, né? Nos hospitais da cidade. Quem é vigilante, que também pega às 7 horas da noite. Quer dizer, é uma trabalheira. Agora, houve a suspeita de que eles iriam paralisar amanhã. A nossa produção entrou em contato com o sindicato e eles disseram que não vai haver paralisação amanhã, mas que semana que vem, com certeza, eles vão paralisar. Não sei se vão avisar, não sei se vai ser uma greve avisada, porque as três últimas paralisações não foram avisadas ao Sinetran, não foram notificadas ao Sinetran. Então, pode ser que eles parem por conta própria, não se sabe ainda, mas eles já disseram que vão paralisar. O sindicato rodoviário disse que vai paralisar na semana que vem. Amanhã, não. Mas semana que vem, está quase certo que paralisa. 12,9. Isso, vamos mudar de assunto um pouquinho, gente. Falar que há 7 anos, olha que coisa bacana, né? É sempre bom fazer o bem, né? O próximo, né? Fazer o bem, entregar, dar o amor ao próximo, né? Gastar seu tempo, né? Isso. Se você não tem esse hábito de entregar o amor, de fazer o bem por alguém, olha só. Há 7 anos, um grupo de amigos de Boba vem fazendo doações e ajudando a quem precisa, né, Márcia? E o foco também é na educação. A gente vai acompanhar uma reportagem do Bruno Fonseca que vai trazer pra gente o que é essa solidariedade e essa amizade pelo próximo, independente se é parente, se é amigo, se é conhecido ou se não é. Vamos acompanhar uma reportagem do Bruno. Crianças que, com um simples gesto, espanjou alegria. Uma publicitária, um trabalhador da área de segurança, outro da administração e uma biomédica. Esse quarteto forma o grupo Amigos de Borba. Borracha, lápis, caneta, livros, cadernos, materiais, frutos de doações que servem para incentivar o estudo e combater a evasão escolar. Tiziane conheceu o esposo dela, o Alain, no município de Borba. E desde o tempo em que namoravam há 10 anos atrás, ela se apaixonou pela terra do Santo Casamenteiro e sentia que, de alguma forma, poderia ajudar crianças e adultos na cidade. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo, né? E eu acho importante a gente dedicar um momento da gente, da nossa vida, do nosso tempo, para o próximo. Desde 2011, esse grupo começou a arrecadar e doar brinquedos para crianças carentes do município de Borba. Há três, eles mudaram. Eles resolveram agregar conhecimento, focando na educação. Porque a educação é o futuro de tudo, é a saída dos males. Então, a gente vem incentivando a educação e fazendo com que as crianças e os estudantes, na verdade, porque a gente, esse ano, vai atingir pessoas até de 71 anos de idade. Não tem noção do que é isso? Uma pessoa de 71 anos de idade, numa escola ribeirinha, ainda está num banco estudando. A gente tem que ter esperança, gente. A gente precisa. O Alan fica emocionado, filho de Borba. Ele conta que, quando pequeno, nunca teve a oportunidade de ganhar o brinquedo. É dessa história que vem o orgulho de poder mudar a realidade de outras crianças. A entrega de brinquedos tivemos a ideia porque, quando eu era pequeno, quando eu era novo, minha mãe não tinha muitos recursos para me dar uns brinquedos. Eu ia muito na casa de alguns amigos, que hoje também é um dos nossos grandes parceiros, que está em Borba hoje. E eu ia lá, como ele tinha mais recursos, ele sempre tinha mais carrinhos, dava para a gente brincar e tal, e a gente brincava com os carrinhos deles. E isso foi o tipo o start. Agora a gente tem como correr atrás. Em 2016, o grupo conseguiu doar 488 kits escolares para duas escolas. No ano passado, aumentou. Foram 500 kits. E agora, em 2018, eles vão expandir o trabalho social para as comunidades carentes, nos arredores do município. Essa entrega é de forma direta. A gente não passa para gestor, para administrador nenhum. A gente marca um dia, na comunidade, na escola, a gente vai lá e faz essa entrega de forma direta para a criança. Aqui em Manaus, pelo menos 40 pessoas fazem parte da campanha Página da Solidariedade. Dona Eucilene doa pela segunda vez. Sinto feliz, porque é uma partilha de conhecimentos, é o maior bem que o ser humano pode conquistar, é um valor inestimável, que ninguém pode te roubar, é conhecimento, né? De acordo com esse participante, todo ano a emoção é diferente. Porque você doar, ver no rosto de uma criança a alegria de ganhar um brinquedo, de ganhar um material didático agora, é uma... é inexplicável um negócio desse. É muito maravilhoso. E você pode apoiar essa causa. Crianças possuem sonhos e um futuro para a nação. Mas se não recebem aquele incentivo, os sonhos podem ficar pelo caminho. Os interessados em contribuir podem doar livros, material escolar e até quantias em dinheiro. Você pode mandar uma mensagem na página do Facebook, Grupo Amigos de Borba, ou então entrar em contato pelos números de telefone que aparecem na sua tela. Eu não posso deixar de comentar aquela pessoa ali do meio, a Tiziana. A Tiziana foi minha cerimonialista no meu casamento, lá em 2012, dia 21 de julho. No dia que eu casei, ela estava lá recém-parida. Ela tinha, acho que, três dias, quatro dias a filhinha dela. E ela cuidou do meu casamento o dia todo, cuidando do casamento lá. Enquanto eu estava lá tentando me arrumar, toda nervosa, e ela foi uma pessoa super pontual. Não posso deixar de fazer esse comentário, Tiziana, que virou minha amiga depois. E que eu vejo agora nessa reportagem, participando desse projeto maravilhoso. Que é sempre que eu digo aqui no programa, fora da educação não há salvação. Tem aquele ditado que a gente diz lá no centro espírita, fora da caridade não tem salvação. E fora da educação também não tem. Não dá pra você salvar a sociedade, salvar as pessoas, sem educação. Beijo, Tiziana. Beijo pra todo mundo desse super projeto. Oi, Tiziana. E no próximo bloco, você vai ver. Justiceiro atira em dupla suspeita de cometer assaltos no Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Um deles foi baleado, viu? E o outro foi preso. É já, já, depois do intervalo. Tiziana. 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 Tiziana.